Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo vou falar com vocês 3 produtos que vocês podem fornecer durante a muda de pena dos canários, vai ajudar bastante na muda de penas e evitar com que eles sofram com algum acometimento durante essa muda não reparem, eu não estou aparecendo hoje mas estou filmando aqui o meu banner do meu estúdio e vamos falando aí sobre esses 3 produtos, só que antes se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva, deixa aquele like maroto, para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho e daí já agradeço a todos, muito obrigado, viu? O que acontece? O primeiro produto que você pode estar fornecendo durante a muda de penas caso você queira fornecer, porque muita gente, muitos aí, não gostam de fornecer produtos no caso aí de vitaminas, suplementos, durante a muda de penas eu já forneço aí, de vez em quando eu forneço o Avitrim Muda é muito fornecido, tá? muito fornecido aí e muito conhecido também no mercado é um excelente produto, ajuda bastante tem outras marcas também, tá bom? mas o que eu uso aqui, o Avitrim Muda eu uso às vezes no meu canarinho esse é o primeiro, beleza? o segundo o Avitrim Plumas ajuda muito na plumagem do canário porque quando o canário está em Muda ele está mudando o que? a sua plumagem e esse produto é destinado a plumagem do canário fortalecendo, enriquecendo, evitando ali com que que seu canário fique com falhas de penas tá bom? muito bom, muito muito conhecido mesmo aí e o terceiro o Avitrim Ferro tá? o Avitrim Ferro ajuda bastante vai fortalecer essa muda, tá? fortalecer o canário também para que ele passe por esse período mais forte e com isso seu canário não terá uma muda incluada uma muda de penas contínua tá? e ele irá sair tranquilamente dessa muda é... comentei com vocês que eu às vezes forneço mas tem muita gente que não gosta de fornecer, né? esses produtos para a muda de penas eu forneço às vezes eu forneço sim não vejo problema nenhum, tá? caso você queira fornecer e ache que há necessidade forneça tranquilamente lembrando que você deve suspender todas as sementes quentes e gordurosas que você fornece quentes, né? as gordurosas nem tanto mas as quentes igual no caso da... do semente níger tá? que é o mais quente aí das sementes é a semente mais quente temos também o Kousa e a semente mostarda são três sementes aí muito quente que não deve ser fornecido em época de muda de penas que acaba interferindo ali é uma pimenta muito quente vai fazer o canário soltar muita pena então não é indicado se caso você tenha essas três uma dessas três sementinhas misturadas nas sementes dos seus canários e aqui tá armando um chuvão vocês estão escutando os trovejões aí, né? os trovões se você tem aí na sua mistura alguma dessas sementes retire e forneça uma semente uma mistura mais básica tá? para seus canários gostou do conteúdo? já se inscreva no canal já deixa aquele like maroto aí tá? e compartilhe o vídeo com as pessoas aí que você conhece nas redes sociais facebook whatsapp muito obrigado fica com Deus adeus